Bikeshop Está entrando agora para que você tenha um shopping de bicicletas O que é um shopping de bicicletas? É um lugar que tem tudo para bicicleta Tem várias marcas diferentes Tem todos os acessórios que já vou te mostrar Tem... Oficina também, né Sandra? Fazemos conselhos de bicicleta Mobilete Qualquer bicicleta de qualquer marca Não precisa ter comprado aqui Está com probleminha, traz para cá Eles tem uma oficina muito legal Pessoal especializado e em qualquer concerto Ganha lavagem E ela vai ficar lindona Eu quero mostrar para você essa bicicleta aqui Que é uma bicicleta que está com um preço De arrebentar realmente É uma bicicleta É uma mountain bike com 18 marchas O câmbio dela é importado A alavanca é Indexada Aro de alumínio Você não acredita quando sai essa bike Está vendo já, né? 155 reais em 3 vezes Gente, é um preço para matar qualquer um Não é verdade? Preço para matar Que preço maravilhoso Sabe o que você faz com uma bike dessa? Você sai por aí fazendo loucuras Se essa é cromada, tá? Se for o caso da pintada A pintada sai 138 também em 3 vezes, tá? As pintadas A cromada que sai um pouquinho mais caro Mas mesmo assim o preço é demais Bom, você vai ter aqui A Freestyle também da ProEx Que é uma bicicleta para manobras radicais Sabe aquelas loucuras que você faz naquelas rampas? Olha o que ela faz, olha Dá uma olhada 360 graus Imagina Sabe quanto sai essa? 237 reais? 237 reais Em 3 vezes Em 3 vezes Gente, é muito bom esse preço É uma bicicleta linda, linda Essa é cromada, né? Essa é cromada Tá Aqui você tem todos os acessórios Se ele é com pisca-pisca Você tem, olha Tudo que a tua bike precisa Corre para cá Desde um parafusinho, né? Uma porquinha Pode ter certeza que aqui você vai encontrar Então, olha Tem várias marcas diferentes Tem Como eu te falei Tem a oficina Que é nota 10 para qualquer bike Tem vários modelos diferentes E tá com a ProEx Realmente numa promoção de arrebentar As 10 primeiras pessoas Que chegarem aqui E comprarem uma ProEx Uma ProEx Ou qualquer bicicleta? Qualquer bicicleta Mas principalmente uma ProEx, né? Principalmente uma ProEx Então assim, é qualquer bicicleta Se for uma ProEx melhor Mas mesmo assim Você vai ganhar a garrafinha Para já sair por aí Curtindo seu fim de semana Não é verdade? Faz uma turma legal Porque com esse preço Não dá para resistir Para resistir São três endereços da Bike Shop Para você Avenida Professor Francisco Morato 1960 no Butantã O telefone de plantão É 813-4813 Mais dois endereços Rua João Cachoeira 167 do Itaim E Avenida Pedroso de Moraes 1495 em Pinheiro Certo, Sandra? Certo! É para arrebentar, gente Vem, leva, senta em cima E é só curtir a vida Bike Shop